Música Como é que o seu sucesso mais conhecido é o bom? O bom Você que compôs isso? Minha composição Então onde veio a ideia? Na verdade eu sou pioneiro do rock no Brasil Assim como você falou, o Carlos Gonzaga foi o primeiro a gravar aqui No Rio de Janeiro eu fui o primeiro a gravar Eu gravei o primeiro disco de rock no Rio de Janeiro pela Philips Você lembra qual era a música? A música era aquela Rock Alone Clock mesmo? Não, não, Rock Alone Clock só foi aquela apresentação A música já de minha autoria eu tinha uma música que chamava Deixa o Rock E o CDzinho que saiu era o Garoto do Rock O CDzinho era um 78, não é isso? Olha, na verdade eu lancei o primeiro compacto duplo do Brasil pela Philips Era o primeiro compacto que foi lançado no Brasil com quatro músicas Mas tinha 78 rotações, depois gravei várias em 78 rotações Saia nas duas coisas Mas esses 45 rotações, eles já tinham uma capinha, sabe? Tinha uma capinha com a minha fotografia Que bacana E da onde vem a inspiração para fazer a música O Bom? O Bom, eu... a ideia partiu do Carlos Imperial, né? A gente estava junto e ele começou a falar que ele tinha que fazer uma... O Imperial tinha muito essa coisa de mostrar um lado assim mais otimista Não daquele lado do sofredor, né? Ele queria mostrar assim um negócio que a juventude gostava Que era de ser, sair da saia da mãe Aquela coisa toda, de andar com suas próprias pernas e tal Então ele começou a fazer o refrãozinho Ele é o bom, é o bom E eu achei interessante e começamos Eu com o violão na mão E ele foi... a gente foi fazendo Aí eu fiz a harmonia E coloquei... Fiz praticamente a música, né? O Imperial fez a letra E eu completei algumas coisas na letra também, né? E a música ficou muito boa É a sua marca registrada É, a marca registrada Aí gravei isso na época Ainda já não estava mais na Philips Gravei na Udion E a música foi o primeiro lugar na Parada do Sucesso, né? Só depois que eu fui ver que no CD não tinha o meu nome Só tinha o nome do Carlos Imperial Essa... o Imperial foi embora me devendo Quer dizer que no disco só saiu a música dele? A música dele Aí ele jogou a culpa no Fernando César O Imperial era muito... Escorregava mais do que tudo Não, eu vou te dar outra música Na hora que eu compor uma sozinho Você entra de parceiro e tal Mas ele levava tudo na conversa O Imperial era assim mesmo E fizemos até brigamos Eu fiquei inimigo dele uma época Exatamente por causa disso Que ele não corrigia esse erro Que eu parei de gravar com ele E da gente fazer música junto Exatamente por causa desse acidente Ele tinha me prometido Que na música que ele fez sozinho Que eu saiu lá Mamãe Passou Açúcar Nenhum Que eu seria autor também Dessa música pra compensar Aí quando saiu o disco Gravado por o Simonal, né? Também não saiu o meu nome E aí eu tinha feito umas músicas sozinho Aqui em São Paulo Nem mais Estávamos como Uma música Qual era a música mesmo Que eu fiz aqui Eu fiz o Sua Ausência Essa não entrou o nome dele Só entrou o meu Mas eu fiz umas outras músicas Goiabão, por exemplo Quando eu fui ver Estava Eduardo Araújo e Carlos Imperial Sim, que só você tinha compor Então ele entrava nas minhas sós Agora eu não conseguia Entrar nem nas minhas Que eu fazia com ele Então essa é a nossa briga Mas fizemos muita música junto Aí eu passei a policiar mais meu nome Porque eu não ligava muito Deixava na mão dele, né? É como eu digo Essa música aí Minha interpretação Teve muito poucas gravações Com outros cantores E é uma música das Que eu gosto mais Essa música pra mim É uma música Muito importante na minha vida E no rock brasileiro Com certeza